Pessoal, criei um novo modo de ganhar dinheiro, muito dinheiro, sem ser com hack, sem ser com mod, sem ser com bug. Primeiro de tudo, é duas formas. Fica aí até o final do vídeo e vocês vão aprender. Uma forma é com um amigo de vocês e outra forma é sozinho. Vamos vir aqui em shopping para a forma que o amigo vamos precisar dessa arma aqui. Essa primeira arma. Vamos aqui nas armas velhas mesmo. É essa daqui mesmo que a gente precisa. Vamos comprar ela. Já vou equipar aqui. Vou ter que ir aqui comprar munição dela. Ela é a 35. Ela é essa aqui. Vou comprar umas 50 munição dela aqui. Beleza da Creuza. Vamos lá. Agora vamos em equipamento e vamos ver aqui ela. Ela está equipada aqui, está vendo? Tem bastante munição dela. Não precisava nem de eu ter comprado. Desfio da peste. Aí aqui eu vou estar trocando por... Vamos estar trocando pela qual, José? Por essa aqui. Aí aqui a gente dá uma equipezinha, ó. Creu. Creu nela. Tá. Esse aqui, pessoal, vai ser o modo... Com amigo. Vamos aqui. Aí você vai aqui, ó. E você procura o mapa da chuva. E agora, Jack? Qual que é o mapa da chuva? Acho que é esse aqui, ó. Aí como você vai estar jogando com um amigo, o essencial é que você tenha o mapa da chuva. Ou ele tenha, pra vocês poderem um entrar no mapa do outro. Mas eu vou demonstrar eu estando sozinho. Eu poderia clicar aqui em Click Joy, mas eu vou colocar aqui em Play Offline. Fica aí, não saia não, que a dica é muito boa. Vamos estar começando aqui. Mapa da chuva. Vou marcar aqui, mais ou menos, ó. Qual animal que tem ali? Qual que é? Ó, tô com aquela arma lá. Aí vamos supor que ia estar eu e meu amigo aqui. Outra coisa essencial que você tem que ter bastante. Inventário. Esses quadradinhos aqui, ó. Bota o máximo que você puder ter. O máximo. Acho que eu tenho 12. Eu tenho 12. Eu tenho 12. Bota o máximo. Já tem um bicho cantando ali, ó. Aqui nesse mapa, ali, ó. O que é que tem aqui, ó. Calda branca. Vai ter muito calda branca nesse mapa aqui, ó. Por que, Jack? Que tu tá usando essa arminha ao invés de usar uma arma forte? Era pra eu ter até colocado luneta nela. Eu esqueci. Pessoal, vai tá você e vai tá seu amigo aqui. O que é que vocês vão fazer agora? O seu amigo vai atirar em um calda branca. Você vai atirar em outro calda branca. Aí o seu amigo vai atirar em outro. Tudo diferente. Não vão atirar no mesmo animal os dois, não. Vão atirar em animais diferentes. Ó. Pra mim tá ruim que eu tô sem a luneta. Sou bocó. Sou bocó. Aí eu esqueci de colocar a luneta. Deixa eu tirar aqui pra ele não... Ele não ficar com medo de mim pra eu chegar mais perto. Aí, ó. Você vai atirar num animal. Seu amigo vai atirar em outro. Aí vamos supor que você tem 20 espaços daquele. Aí seu amigo atirou em 3 calda branca diferentes. E você atirou em mais 3 diferentes. Já vai ter 6 animais feridos no mapa. Aí o que é que você vai fazer? Você vai correr atrás desses animais. E vai dar mais um tiro nele. Vai dar mais um tiro. E daí você vai tá matando. Você vai tá recolhendo esses 6 animais. Pra vender depois. Que eles estão pagando bem, tá? Você não vai tá gastando tanta munição. E o seu amigo não vai tá gastando tanta munição. Depois que você preencher esses... Todos esses espaços do seu inventário. Aí o que é que você vai fazer? Você vai... Vai ser a vez do seu amigo. Você vai atirar num monte de animal. Ele vai atirar em outro monte de animal. Por que, ó. Por que que eu escolhi aqui? Por que que eu escolhi o calda branca? Porque eles andam em bando. Olha o bando que eles andam. Vai chegar a vez de ter 12 calda branca aqui. 12. Não é brincadeira. É sério mesmo. Nesse... Aqui é onde eu marquei. Ali é onde eu marquei. Vai ter 12. Aí vocês vão tá fazendo isso. Depois que você encher toda a sua mochila. Aí vai ser a vez do seu amigo encher toda a mochila dele. Pra depois vocês voltarem e venderem lá na fazenda. Entenderam? Ah, Jack. Mas por que que tu botou essa arminha? Porque essa arma aqui, pessoal. Ela não mata de um tiro só. Porque se você atirar e matar de um tiro só. O seu amigo não vai poder fazer o esquema. Entenderam? Ele vai ter que dar um tiro no animal. Pra o animal ficar ferido. Pra depois você ir lá e atirar de novo. E daí você recolher o animal. Entendeu? E vice-versa. Ó. Quanto tem ali, ó. Ah, Jack. E se for eu sozinho? Como é que eu faço pra ter muito dinheiro aí? Que o bug vai sair logo logo do dinheiro. Temos que achar outro jeito. Sendo você sozinho. Você vai pegar essa arma aqui, ó. Tá vendo? O 762. Ah, Jack. É que essa arma é boa. Essa arma é ótima. É a mais forte. Olha. Tô vendo o bichão ali. 762. E. Ó. Acertei um. Tá vendo como é bom fazer com um amigo? Porque eu acertei um. O meu amigo iria acertar outro. Já iria ter dois animais feridos. Mas como é pra eu sozinho. É um porco raro ali, ó. Um albino. Ó. Tá vendo? Esse aqui vai morrer. Aí errei o tiro. Ó. Vamos lá. Morreu, tá vendo? De um tiro só. Morreu, tá vendo? Tá vendo como... Já morreu o calda branca e o porco também. Por isso que essa arma aqui não serve pra fazer o esquema lá. Sendo com você e seu amigo. Tem que ser aquela arma fraquinha. Bota uma luneta nela. Essa arma aqui, 762, vai servir pra você sozinho. Quando você estiver sozinho. E aqui, ó. Vou estar demonstrando pra vocês. Vou pegar o porco raro. Com certeza vai dar mais de 100 estrelas. Vai dar um diamantezinho esse daqui. Deixa eu tirar aqui pra correr mais. E vou lá recolher o cervo. É muito fácil. E você vai se divertir muito. Se tiver quatro amigos jogando. Meu, vai ser melhor ainda. É só atirar em animais diferentes. Ah, Jack. Como eu sei que... Ó, deu 70 e pouco. Que dó. Ah, Jack. Como é que eu sei que... O animal já tá ferido. Vocês viram que na cabeça dele fica uma gotinha de sangue. Aí mostra que já tá ferido. Aí o seu amigo não atira de novo nele. Deixa você atirar pra recolher. Pra você não tá gastando tanta munição. Ó. Bicho aqui. Ó onde ele caiu lá. Tá vendo? Correu pouco. Ah, mas o bando se despessou. Mas eles voltam. Eles voltam. Tipo aqui mesmo. Se eu quisesse colocar uma barraca de caça aqui. Iria dar bom. Eu posso ativar aqui também. Ó. Pra saber pra onde o bando correu. E se despessou pra um lado e pro outro. E dessa forma você vai fazer muito dinheiro gastando menos munição. Tá, pessoal? Vai ser muito dinheiro e menos munição. Ó o outro. Ó. 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 Pronto. Acertei. Tá tranquilo. Deixa ele correr. Eu sei pra qual lado que ele foi. Olha ela ali, ó. Também vai pro saco. Ó. Já caiu. Tá vendo? Ah não. Esse que é o que faltou eu recolher, né? Mas a onça já caiu ali, ó. Ó o tanto de animal que tem aqui perto de mim. Esse mapa da chuva é bom. Eu tenho que comprar esse mapa. Ó. Mais um ali, ó. Ó. Pulmão é só um tiro com essa arma aqui. Essa pra você caçar sozinho é uma das melhores armas que tem no jogo. Aí aqui você vai fazer o que, ó. Vai fazer o que aqui, ó. 141, tá vendo? Como tá pagando bem. Vou ali buscar... Eu acho que é a onça. Se eu enganado, não estou. Ó a onça ali, ó. Duas onças, será? Ó. Não é... Não é recomendável fazer isso aqui que eu tô fazendo, ó. Atirar em tantos animais. Não é recomendável, tá, pessoal? Porque... Acontece... Ó, foi duas onças que eu consegui, mano, ó. A onça tá pagando pouco. Nem compensa pra levar. Mas o calda branca compensa. Vou buscar ela ali. Porque, ó. Se você ficar atirando loucamente, assim, num monte de animais... O que acontece é que você vai... Perder eles. Que ele começa a ficar vermelho ali, ó. Se você não recolher logo a caveirinha... Já é. Nossa, que porco bonito. Parece um melânico. Gostei, cara. Só que tá pagando pouquinho. O América vai ter que... Aumentar o valor desses bichos aí, tá? Muito pouco. Outra onça. Ô, louco. Nossa, oi. Quando eu tô caçando essas maivadas, elas não vêm, né, cara? Olha ela ali, ó. É a que eu atirei, será? Ai, correu. Ah. Meu Deus, vocês viram como ela é rápida? Olha isso. Meu Deus, como ela é rara. Parou, morreu. É, não pare não na minha frente assim, não. O filho da peste, você é doido, hein? É aquele que eu passo vergonha no vídeo. Hã? Ó. O cervozinho ali, ó. Tá ferido, eu acho. Não, ainda não tava, não. Agora tá. Tá vendo aí? Essa arma aqui, ela é muito... Que deaxa é isso, moço? É um pouco. Essa arma, ela é muito potente, pessoal. Pra quando você estiver jogando sozinho. Ah. Eu indico... Tem três armas que eu indico pra jogar... Duas armas que eu indico pra jogar sozinho. Que é as duas que eu já joguei. Essa 762. E a 3006. Eu tô pra testar ainda a 0.300. E tô pra testar a 243. Que os meninos falam que é muito bom. Os filhos da peste de sapas é bom. Ó. 115. E nem tá dando galhada tão boa, tá, tropa? Tão vendo, né? Nem tá dando galhada tão boa. Ó um bicho ali, ó. É um elken. É um elkenzinho, ó. Esse ali é mais duro de morrer. Por isso que eu não indiquei ele no... Ó, eu estou rindo, tira. Por isso que eu não indiquei ele, tropa, no... Pra fazer do bando lá. Eu indiquei o calda branca que ele é mais... Mais fácil pra cair, tá? Ó, ele é bem mais duro pra morrer, esse elk. E também errando tudo que tem pra errar igual eu tô fazendo. É uma maravilha. Só alegria. Olha isso. Vamos ver se a gente acha ele ali do outro lado, né? Vamos ver. Pô, isso aqui, tu estando com um amigo, é muito da hora, cara. Aqui daí tu vai fazer tanto... Ó. Esse aqui já, Elvis. De cima assim, filho, não dá pra aguentar, não. De cima assim, e você tá querendo, pedindo pra se ferrar todo, hein? Olha aí. Já tinha tomado um tirão já. O elk tá pagando bem também. Vamos levar. É dinheiro, né, pai? Ó, um guaxininho aqui, ó. Ah, meu Deus. Sai pra lá, guaxininho. Gastar munição contigo, não. Ó que sacanagem, pessoal. Onde brotou o dinheiro ali, ó. Lá do outro lado da barreira. Sacanagem, mano. Vamos dar uma olhada que tem uns animais feridos aqui. Vamos recolher aqui. Nunca se deve deixar eles feridos. Ó, um é esse elkzinho aqui, ó. Deixar o pulouro e morreu o bode. Vamos buscar ele. O outro tá pra lá. Os outros dois que eu atirei. Recolher aqui, ó. Vou setando, ó. 151. Tá dando bom. Só que é duro de morrer. É muito top também o elk, pessoal. Só que é aquilo que eu falei pra vocês. Vai gastar mais munição. Será que eu acerto esse tiro nessa distância? Acertei. Nossa senhora. Olha um... Olha um... O que é isso aqui? Uma raposa? É um puipozinho. Na cabeça. Pra não estragar o velório. Ah, não deu. Errei. Apó, eu tô errando. Como é que eu quero ensinar as coisas a vocês se eu tô errando desse jeito? Acabou com o rumo. Mas vamos buscar aquilo ali. Que a intenção era os caudas branca. Mas... Nas costas. Errei. Chau pro louro e morreu o boda. Já tem três aqui, ó. Sem sair do canto. Imagina você jogando com o seu amigo. E fazendo a estratégia que eu ensinei. Imagina. O dinheiro que você vai ter. Não é brincadeira o tanto de dinheiro que você vai ter, tá? Olha o guaxinizinho correndo. Depois eu vou dar uma caçada de javalelson. Vou pegar uns javalelsonzinhos pra... Faz tempo que eu caçei eles, cara. Faz muito tempo. Olha aí, ó. Vamos passar pro senhor do capim aqui pra ver se dá bom. Dá nada. Dá bom nada. Vamos agachar aqui. Olha que maravilha de animal. Que maravilha de animal, cara. Vamos tá pegando ele aqui pra nós tá levando. Vai dar uns 120. Deu 114. Tá aí. Tinha mais um que eu peguei e tá aqui, ó. Pô, é muito da hora. E quanto mais você abater, mais tem. Mas o bom seria você ter o mapa. E não entrar no mapa dos outros. Porque tem uns papa kill aí, hein. Entra no mapa dos outros aí. Aí você tá jogando ali no mapa do cara. Você atira no animal. Vai fazer a estratégia lá. Daí o cara rouba a sua kill. O essencial era você ter o mapa. O essencial era você ter o mapa. Como eu não tenho ainda, né. Que esse mapa aqui eu gostei. Olha, ó. 126. Tá pagando muito. O calda branca tá pagando muito, pessoal. Muito. Tá um absurdo de bom. Pra você tá levando. Olha a outra ali, ó. Ele é ligeiro também. Não é igual a onça. Eita, febre do rato. Errei. Mas recaí. Caiu, tá vendo? Nem pensava eu ficar atirando igual um retardado. É só esperar. Daí nós vamos pegar ele ali, ó. E vamos ver com quanto a gente já tá... Eita, olha isso, tropa. Olha isso aqui. Tanto de anima... Tanto de anima... Outra, mas uma onça. Esse mapa desse caboclo que eu tô aqui é cheio de onça, né. O mapa desse cara... Calma, ela é ligeira demais, mano. Até é doido. Usando em bolt, né. Ó, se esse fosse meu, esse mapa, eu iria colocar por aqui uma torre de caça. Pra eu ficar caçando só da torre. Pra os animais não me ver. Muito da hora. Tô conseguindo chegar aqui sem eles me perceberem dali, ó. Bom, bom, bom. Quanto será que esse aqui vai tá pagando? Se você tá até aqui, você deixa o like aí, tropa, que vai ajudar demais. Deixa o like, seu filho da peste. Ó, a onça, onça brava. Ó o elkzão. Era pra eu ter atirado nesse aqui, ó. Pronto, deixa eu correr. Cadê a onça? Ela meou pra cá, mano. Ó ela ali, ó. Ela caiu. Ó, o elk vai ficar daquele... O calda branca vai ficar daquele jeito ali com o elk e tal. Aí você... Depois que sua amiga atirar, aí você vai lá e... Pronto, ele cai. Ó, caiu mais um. Tá vendo, tropa? Ó, um porquinho ali, ó. Esse aqui é raro. Esse porco ali é raro. Esse aqui eu vou querer derrubar. Vou levar pra minha coleção. Eita. Acabou a munição. Fio da peste mesmo, né? Bora, derruba o porco, derruba o porco. Pega o porco, pega o porco, pega o porco. Cadê ele? Ah, já tá lá na Baixa da Égua. Já sumiu, meu irmão. Que da peste. Vou recolher... Ah, tem quatro aqui, ó. Abati quatro, ó. Mas... Rapaz do céu. Fazer a feira. Olha a galhada daquele calda branca. Vou buscar esses aqui antes que eles sumam. Daí depois eu vou atrás deles lá. Meu, fiz a festa agora. A oncinha tá pagando o porco. Difícil de pegar e matando o pi, pagando o porco. É, louco. Fiz a festa aqui. Eu vou pegar esse daqui, o outro lá. Pegar o porco e descer lá embaixo e pegar aquele outro que foi o último. Dá a festa. Ó, 166, mano. Ficou louco. Dá pra fazer a estratégia com o Elk também, tropa. Olha o tanto de animal. Por isso que eu adoro esse mapa da chuva, cara. Meu amigo. Eu adoro esse mapa da chuva. E ainda dá pra pegar aqui uns... Uns lereado. Ó, vou vir aqui, ó. Vou recolher esse daqui, 144. Meu, se tu tiver com 20 espaços desse aqui, tu lucra, tá? 20 espaços desse. Cada um animal. Pagando 150, 130, 160. Ué, doido. Esse aqui é raro. Ó, esse aqui é raro, não falei? A fanta de estrela lá. Eu vi ouro por aqui, se eu não enganar de estouro. E vamos pegar? Ouro é bom. Essa estratégia aqui sozinho é bom, mas... Você jogando com o seu amigo é melhor. Pois, você vai... Economizar muita munição. Ó, o Elkzinho ali, ó. Eu acho que é o que eu atirei. Não tinha sido, não. Ó, foi aquilo ali que eu atirei. Vamos buscar ele. Rapaz, eu me empolgo demais. Que empolgada aqui, ó. Que esses... Esses bichos aqui, ó. Já tem três caídas. Quanto espaço nós temos? Tem só mais dois espaços. Tá vendo aí, ó. Como é pouco. Como é pouco, cara. Eu tenho que completar os 20 espaços. Porque daí eu... É dinheiro com força. Isso aqui vai ser... Meu, esse vídeo aqui vai ser muito bom pra ajudar. Como é que eu vou pegar se ele caiu lá do outro lado? Agora me diz aí. Que vacilo. Que vacilo é esse que o jogo fez comigo aí agora? Que vacilo foi esse, mano? Acertei. Acabou a munição. O bicho caiu lá do outro lado, tropa. Como é que eu vou... Ó, morreu. Tá vendo? Aqui acima. Ó, o calda branca ali, ó. Eu não vou nem atirar nele. Olha, ó. 128. Rapaz. A galhada é bonita. Poxa. Caiu uma paçoca, mano. Pena que o dali não deu, né? Pra pegar. Poxa, o bicho mesmo, depois de morto, tava cantando, né? Mas é o fraco, é? Ah, era um guaxinel só ali. Deixa eu tirar essa arma aqui. Olha aí. É um XL, a 131. Será que isso aqui vai ter caído do outro lado também? Ah, raposa, né? Raposinha. Olha aí, 107. Isso aqui já não cabe. Que ela tem que recolher normal. Vamos recolher mais um ali. Que eu atirei, que eu não lembro nem o que é. O daqui de trás, rapaz, já tá piscando ali. Olha isso, rapaz. Imagina, você e seus amigos. Agora, só que... Eu acho que eles estão do outro lado da parede. Esse aqui não tá do outro lado da parede, não. Mas ele pode ir pra lá, né? Isso aqui é o ruim dele. Correr e ir pra lá. Tem que ir... Meu Deus. Olha o Caio, que queda bonita. Olha, chega, rodou. Chega... Não, não. Corra pra lá não, filho da peste. Corra pra lá não, filho da peste. Ah, atirei sem querer. Ó, deitou. Mais um ali, ó. Aceitei. Aceitei. Ó, olha o que apareceu ali. Requerimento temer aqui. Danada é isso. Acabou a munição. Era isso, pobre. Deixa eu ver se eu acerto nesse bichinho aqui. Ave Maria. Sem luneta eu sou ruim. Não, desisto. Sai pra lá. Sai tirar isso. Vamos recolher aqui esse daqui. Vamos recolher... Ah, é um Elkzinho? Acabei com a munição. Olha aí, ó. Pagando 148, mano. Querendo que eu pague ouro, mas vai pra baixa da égua, rapaz. Olha o tanto de cauda branca ali embaixo, tropa. Olha isso. Rapaz do céu. Imagina você e seu amigo aqui. Ou você e mais dois, mais três amigos. A festa tá feita, rapaz. A diversão tá garantida, meu amigo. Será que é um bom esse aqui? Ou não? É nada. É um L. Um Lzinho. Esse ali eu nem vou atirar nele, não. Porque essa arma aqui é muito... Pra o cara sozinho. Ela não é boa, não, tropa. Pra o cara sozinho. Essa aqui. Ó, acertei o tiro. Passa 10 anos e ele não... Não cai. Que é pra você ir com seu amigo, aquela ali. Olha um M esse aqui. Meu Deus. Que ruim. Caiu, ó. Ó. Milagre. Caiu, tropa. Olha aí. Será que eu acertei? Eu vou pegar só pela curiosidade. Será que eu acertei mais de um tiro? Ó. O Elkzinho. O Elkzinho. Elkzinho danado, viu? Calda branca ali. Outro Elk. Rapaz, cansou, né? Cansou aqui. Tá cheio de animal, velho. Acertei um tiro só. Mas é bem vagabundo o animal. Mas é muito raro acontecer, tá, pessoal? É porque pegou pulmão, ó. Pegou dois pulmão. Mas é muito raro. Muito raro. Muito raro. Você derrubar com um tiro só com essa arma. É muito, 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 muito raro. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Você já deixa o like. Se inscreve no canal se você gostou. E é nóis. Valeu.